Salve! Nesse vídeo eu vou te mostrar a estratégia que todos os Pro Players estão usando para ganhar muito ponto e cada vez subir mais na ranqueada do Free Fire. Aqui quem tá falando com o GamerSaver, muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Isso é porque a Winsome App Mobile, onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão. Você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% seguro e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz. Tem um programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chamar para o app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um Superstar da ISO. Olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a WISO tem os diamantes mais baratos do Free Fire, então corra antes que acabe porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazia o download agora pelo comentário fixado, vou tá adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. Rapaz, essa estratégia... Ela... Com ela... Você vai conseguir pegar qualquer bateria, você vai conseguir ganhar muito ponto, parar de perder ponto e começar a ganhar como você nunca viu antes, beleza? Então, é o seguinte, sem enrolação, você vai cair no Rust, meu parceiro. Olha a bagaceira, ele... Toma no peito e vai pro Rust, meu amigo. O objetivo aqui é fazer o máximo de kill possível, beleza? Bote a cara mais aí, rapaz. Bote a cara que eu gosto. Eu gosto assim, amostradinha, rapaz. Olha aqui. Opa, opa. Peguei. Opa, tomou das costas. E aí, meu parceiro? Vai tentar atirar aqui, não? Fique esperto. Pois é, ó. Você tem que ficar ligado naquele coraçãozinho branco e no tempo, porque você tem que... Antes dele acabar, você tem que dar o fora, meu amigo. Ê, rapaz. O cara tá... Beleza, beleza. Consegui uma kill. Já tô feliz, tô satisfeito, beleza? Uma killzinha já tá bom, rapaz. Já tá bom. Eu não pensei de tanta ganância, não. Agora, você pode vazar pra... Aqui, ó. Se você cair em clock, dá de você vir pangar e dar o fora, meu amigo. Pegar aquela chupetinha ali da frente. A gente... Meu irmão, essa estratégia aqui é mesclando a estratégia do vídeo passado, se eu não me engano. E várias outras estratégias pra formar uma estratégia suprema, beleza? Que tá insana. Tá todo mundo usando e tá dando certo com todo mundo. Fique esperto quando você cair, porque esse é o momento mais arriscado, meus rapaz. E quem tem o doido aí, que vão tá com o sangue no zóio aí, querendo achar você aí pra ferrar você e ganhar os pontos dele, beleza? Mas caiu aqui em angá, rapaz. Depois de clock tower, o negócio é correr diretão, pega algumas armas ali, meu irmão. E depois, vaza, meu amigo. Dá o teu fora e vai pra chupetinha da chupetinha. Você vai mais longe que der, beleza? Porque assim que você vai ficar seguro, vai ficar longe desses meliantes, ó. É seus meliantes. Beleza, é o seguinte, chupetinha já tá logo... Opa, caiu também. É muito legal, meu parceiro. Se você pegou o carrinho, esquece o negócio de chupetinha, porque chupetinha só vai te atrasar, beleza? Quando você tem o carro, ué. Beleza? Então, o carro, você vai a nada, meu amigo. Quando você tem o veículo, você tem tudo nesse jogo. O veículo mais a bicha. Você vai pra qualquer lugar que você quiser, beleza? Beleza? Que é o que a gente vai fazer? Agora, você vai se inscrever no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque eu quero te ajudar na ranqueada. Mas você, pra isso, você precisa me ajudar e te ajudar. Com isso, você faz se inscrevendo, beleza? É, opa, atina. Tava atirando em mim, rapaz. O cara atirando ali pensando, rapaz, pensando que é alguém. Pensando que vai achar, viu? Opa, andou gente por aqui. Então, você vai rodar, meu amigo. Até você achar um lugar que não tenha ninguém, beleza? Se você ver aí uns sinais estranhos. Olha, olha, olha. Tem gente em todo lugar, cara. Pô, aí é sacanagem. Como é que eu vou lutear, meu irmão? Vou ter que fazer a rotação da moeda, é? Não tem um mapa aqui, não, viu? Não tem um mapa aqui, não. Vou fazer essas rotações aí. Beleza, ó. Eu acho que não vai ter mais ninguém aqui, não. Porque já tá no gás. Já vai entrar no gás, na verdade, né? Opa, carro, monstro aqui. Sempre bom, beleza? Sempre fique de olho nesses chamam-monstro aí. Vai ver que esses bagulhos vão ajudar demais daqui a pouco. Tranquilo? Agora, chegue no seu lugar longe, tranquilo, que não tem ninguém. E rapa tudo, meu parceiro. Meu irmão, passa igual um furacão aí, rapando tudo que você vê pela frente de loot. Tite, bolete, caça-pi... Opa, 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 eu não quero treta, meu amigo. O amigo, fique de boa, ele tá na outra treta, você tá na sua treta, meu amigo. Fique de boa na sua treta aí, que eu fico na minha, viu? Eu fico na minha, na minha paz. Sei lá, tem sua treta aí, eu na minha paz, beleza? Tranquilo. Entrou no gás, caminho sempre modo EP, beleza? O caminho no modo HP do gás não vai funcionar. Ele vai só gastar, só que ele não vai farmar nada de EP. Você tá vendo ali que o caminho desse, no modo EP, tá vendo o EP ali escrito? Porque ele tá no modo EP, ele tá farmando EP ao mesmo tempo que ele tá conseguindo segurar esse gás, beleza? Ah, calma, mas é devagar. É devagar, claro, é devagar, mas tá farmando, beleza? Melhor do que se tiver no modo HP, que vai tá só, só curando e não vai farmar nada, tranquilo? Então, pra essa combinação, pra essa estratégia, você vai precisar uma combinação forte, meu amigo. Uma combinação realmente que aguente um pouco de gás, que aguente um pouco de tudo. Sai daí, Biel. Poxa, tá fazendo o que na minha, no meu território, meu irmão? Já mandei aquele ali pro lugar dele, né? Que é no lobby. Vê, se você vê o mano vacilando assim, muito parado, aí você já sabe, meu parceiro. Você não precisa ficar com medo não, vai pra cima e larga ali peito, porque peito também elimina, beleza? Peito também elimina peito. Peito também tira aquilo, né, cara? E aquilo é o que importa. Beleza, eu reclamei que o cara ficou parado, eu tava ficando do mesmo jeito dele ali. Cara, o problema dessa MKM4 é que ela é muito fraquinha, pô. Até no nível 3 ela é fraca, essa bicha. Não vale muito a pena ficar com ela não, beleza? E outra coisa que não vale a pena é ser ficado depois do primeiro gás. Porque lembre-se, essa não é uma estratégia do gás, meu amigo. A gente tem um Kami, mas não confunda. Estratégia do gás é Kami, é Maxi, é Doutora. Até que o Kami e o Maxi eu tenho aqui, né? Mas beleza. Bora falar da combinação, rapaz. Combinação potente. Pega essa dica parruda de combinação pra você ganhar muito ponto aí na ranqueada do Free Fire, beleza? Pra você ganhar muito ponto só. Combinação. Kami, Misha, Maxi, Luqueta. É, meu amigo. Segurou, pegou. Anota aí, anota tudo. E já era, rapaz. Boa temporada. Boa temporada que eu quero ver você saindo do vídeo aqui no final do vídeo. Porque você tem que assistir até o final, claro, né? Senão você vai perder a dica mais importante. E também a dica que tem no começo só funciona com a dica do final. Que tem no final só funciona com a dica que tem no começo. E aí, meu amigo, se você saiu do vídeo, fica pulando o vídeo aí e você vai se rodar. Sinto muito de forma, beleza? Mas você vai se rodar mesmo. Porque é desse jeito que acontece. Tá tranquilo? Beleza. Beleza, cara, mano. Eu entendi aí. Vou assistir até o final. Aí, cara, depois que acabar esse vídeo, Você tem que botar em prática tudo o que você tá aprendendo aqui. Porque não adianta, pô. Você aprender a... Caraca, faz muito sentido. Caraca, ir pro lugar luxo é pra não ser achado por... Beleza, você tá lá assistindo o vídeo, né? Beleza, calma. Caraca. Vou lá pra assistir, pô. Caraca, meu irmão. Olha a dica do cara. Olha a combinação insano do cara. Caraca, olha o jeito que esse cara faz no final da partida. Como ele é nicho, como ele faz pra fazer aqui. Aí, quando acabar a partida, você tá lá todo inspiradão. E cadê? Nada. Aí, você... Ah, não deve funcionar, não. Tchau. Ah, sai daqui, vídeo, velho. Não é assim, pô. Não é assim. Você tem que confiar nas estratégias, velho. Você tem que confiar em você. Pega a estratégia e vá botar em prática. É o seguinte, eu tô gravando ao vivo aqui, beleza? Você sabe aqui no canal que se eu ganho, Eu posto que ganho. Se eu perdi, eu posto que eu perdi. Pesto. Olha a cilha do cara. Eu posto, velho. O que é que eu posto é tudo. Se eu perder, se ganhar, Aqui a gente posta de tudo quanto é jeito. Isso por quê? Por que você faz isso, calma? Não ficava mais bonito você postar só ganhando? Realmente ficava mais bonito, cara. Mas e aí? E como é que ficava minha... Minha credibilidade, né? Como é que ficava minha confiança com você? Eu quero construir aqui uma confiança. Que você sabe que todo vídeo que eu vou postar É de verdade a partida que eu fiz Com aquela estratégia, beleza? Beleza, calma. Você já falou, já tá falando demais aí. Ela tá rolando demais, menino. Rapaz, tá mostradinho, hein? Calma. Tranquilo, calma. Se acalma. Se você tem um carro monstro nesse momento da partida, pode chamar. Epa, que negócio é isso aqui? Tem um drop aqui, é? Dez. Oxi, meu carro, pô. Ah, não. Eu chamo o bagulho. Não era meu carro, doido. Oxi. Não tô entendendo mais nada, meu amigo. Tô entendendo mais nada. Tem um bagulho aqui, era pra ser drop, mas... Não, não, não. Isso aqui não é pra ser drop, não. Porque isso aqui tem... Pô. Sempre teve isso aqui, né? Ah, não. Eu tô de sacanagem. É sério que sempre teve... Sempre teve isso aqui na entrada. Agora que eu tô vendo. Sacanagem. Beleza. Chama esse carro aqui que ele vai te ajudar demais. E você vai ficar nos cantos, beleza? Você vai ficar nos cantos das partidas, vai ficar nos cantos aí do mapa. Só esperando sua hora de brilhar, ó. Fica de olho aqui na barraquinha, porque aqui tem os itens top, meu amigo. Os itens top que o seu Zé patrocinou aqui pra... Ei, meu amigo. Se acalma aí, meu amigo. Não é assim também, não, rapaz. Você tá muito amostradinho. Você vai tomar um drone na cara aí. Quando você tomar um drone... Aí, ó. Aí, eu te falei, eu te falei, rapaz. Eu gostei de se amostrar de... Rapaz, amostra... Vem, 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 vem. Vem com essa... Vem com essa forma. Vem com essa marra... Pra ver se a gente não acaba com tua marca, ó. Toma esse dab aí, meu parceiro. Já era. Agora é hora de vazar. Porque todo mundo sabe ver o posicionamento. Tá vendo aí, ó. Ah, virou a casa da mãe voando esse barraquão aí. Todo mundo tá parando. A safe já vai fechar também. Bora ver o único que vai dar a safe. E aí, a gente pega um novo posicionamento. Meu irmão, quando você tá no meio do aberto, ignora todos esses... Esses playboys aí, beleza? Esses... Pra atira... Que fica atirando em você, meu irmão. Não arruma treta quando você tá no meio do aberto, não. Treta, você só arruma quando você tá bem posicionado. Tá ligado? Beleza. Beleza, Kauan. Kauan, como é que eu consigo o loot melhor? Aqui, ó. Meu irmão, essa caixa aqui nível 3, ela tem loot. Aí, ó. Colete 4, meu amigo. Pega. Pega o colete 4 do teu moeda, rapaz. Nossa, fora daqui. Aí. Meu Deus do céu. Do céu, bem. Sai, rapaz. Eu... Calma, deixa eu entrar na minha... Rapaz, que já tem dono nessa casa. Já tem dono. Tem ponto, meu amigo. Tem gente em todos. Tonto, meu amigo. Tonto, quietinho desse mapa. Tem um prático e um belezinha assim aí. Beleza, né, moleque? Vocês estão pensando que é assim fácil. Meu irmão, eu tenho 3 kills. Quando você tiver 3 kills, eu garanto você camperar até o final, beleza? Olha o ratinho. Olha o ratinho, o carro moço aqui. Cara, desculpa aí pela palavra. Pô, tu acha que eu tô fazendo, meu irmão? Tô falando no canal FM de Friends. Desculpa aí pela palavra, pô. Ah, tá bom, bichão. Tô de sacanagem, pô. Tô de sacanagem. Olha as ideias. Mas beleza, deu dois carros moços aqui. É bom que eles me servem de curva, né? Eu sei que tem um mano aqui em cima, mas o negócio é sobrevivência, rapaz. Se acalma, meu amigo. Fique de boa. Mas já deixa o likezão. Frega metralhando, dando capa no botão do like aí. Pra eu saber que você tá gostando do vídeo, trazer mais desse tipo. Se você não deixar o like, eu não vou trazer mais não, meu irmão. Não vou trazer mais vídeo não. E aí? Vai acabar o canal se você não deixar o like. Por isso você tem que deixar o like, beleza? Olha. A C fechou relativamente pra mim. Ó, ó, ó. Cantinho aqui tá surf. Mas se eu ficar nesse cantinho pra depois eu atravessar e ir pra aquela janela e ir lá e ir pra lá pra fora. Eu vou tomar três porradas do gás, três porradas desse gás aí. É mesmo como se fosse porrada, porrada do, 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 do Hulk doido. Aí foi o cara. Calma, 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 calma. Pode terminar aqui, de boa. Sete vivos nessa surf minúscula, meu amigo. Olha o tamanho da surf. Tchucãzinha, surfzinha. É, 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 mas beleza, meu amigo. Final da partida, o carro mocho é seu melhor amigo. É seu melhor amigo. Aí, ó, aí, ó, é, 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 esses caras, eles pensam que ninguém vê eles não, pô. Tu pensa que tu ia ter no armário e que tu é invisível, é? Não, meu irmão, sai do armário, rapaz. Sai do armário, é, é, o cara não quis sair do armário não, pô. Eu tive que tirar ele do armário. Fora, caiu, fora, caiu. Me deixou na mão, não, 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 não. Não deu certo não, calma aí. Beleza, eu sei que tem o cara nas minhas costas. Beleza. Drogo, né? Ah, por que você acha que eu tô indo pra cima do cara de trogo com essa alma doido? Calma aí, mano, é, trogo. Calma aí, rapaz. Não é final da partida? é só segurar e ficar na melhor posição, beleza? num posicionamento melhor do que todo mundo eu sei que ele vai jogar granada em mim mas eu vou recuar porque eu não sou besta, rapaz não sou besta nem nada, dei minha recuada e agora vai granada pra cima não tem a pena de gastar a loot a red loot vendo com vontade tô, sai com essas tuas bo... ferrou, beleza? todo mundo me ferrou aqui eu tô na posição desfavorável eu tô só com gelo, aqui deu ruim fechou nesse aberto miserável aqui, tipo um aberto, né, cara? vem ou dá trogo o da trogo puxou ali, cara, ainda tem esperança treta, 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 geral, já ganhei mais um gelo é, meu parceiro, é o Itur é o Itur aqui na frente, menino tô, sai desse jogo aí, tá vendo granada pra cima de mim joga granada pra cima dos outros joga a bomba não briguem, se matem que é bom pra gente, tem, tem se trancou, bicho se trancou, bicho meu amigo, o que é que tem... ai, o cara que doido ai, que susto ai, botão gelo tu é doida o cara é do nada o cara é suprice suprice é amor, tipo, é amor te vindo com a força daquele jeito ali sai daqui a assombração vai pra cima de outro, meu amigo olha o outro olha o outro de trogo meu parceiro, no final, deixa os caras tretar é duas capas de trogo, doida ai, seu doido vocês tem que se enfrentar, mano puta doida olha essa briga de monstro, meu amigo essa briga essa briga de titana desses caras só esses caras só louco dois caras de... ai, pega, puxa a luzinha não é só pra humilhar, cara pra humilhar GG olha o nível de ponto dessa estratégia eu duvido eu duvido agora você passar uma partida sem ganhar ponto no Free Fire clica nesse vídeo que tá na sua tela que eu tô esperando lá clica rápido que vai sumir, hein fui mais de que cena pra você